Bom dia, Instagram! Tudo bem com vocês? Oito em ponto começando. Projeto Oito em Ponto é o projeto onde eu respondo as suas perguntas sobre a auriculoterapia, sobre saúde e o que mais, se eu puder ajudar vocês aí, tá bom? Deixa eu arrumar a câmera aqui, enquanto vocês estão chegando. Que ótimo! Pessoal chegando, muito bom! Bom dia! Cláudia, Gabriela, Valéria, a Jane Leides, foi a primeira hoje, hein? Renata, bom dia, gente! Bom dia! Tudo bem com vocês? Aguardando ansiosa, que ótimo! Que ótimo! Mastrapeuta, Ivan, Lúcia, Paula. Olá! Gente, muito bom dia! Bom, aqui abaixo tem um quadradinho com um ponto de interrogação, onde você pode deixar a sua dúvida pra mim. A gente pode estar conversando aqui sobre algumas questões que nós podemos estar falando sobre a auriculoterapia, sobre saúde, né? Como é que vocês passaram o final de semana? Tudo tranquilo? Ah, já peço se vocês, aí, os corações, já tô pedindo coração já de manhã cedo, né? Coração, tem um aviãozinho aqui embaixo, nesse aviãozinho você joga essa live pra mais pessoas, que você possa, que possa estar interessado nesse assunto, né? Sei que não é todo mundo, mas tem muita gente que gostaria de saber sobre a auriculoterapia, e a gente pode estar conversando sobre isso, né? E aí, Diadema, São Paulo, olha, João, entrou, Elba, Débora, bom dia, bom dia! E aí? Quero ver o que vocês têm de pergunta aí. Vamos ver se alguém tem alguma pergunta. Tiveram algumas perguntas aqui que eu não consegui responder todo mundo, ontem eu respondi algumas, o pessoal podendo trabalhar, né? Teve uma pergunta que a gente colocou aqui nos stories, ó, posso fazer sangria em paciente doente autoimune? E aí eu fico me perguntando, mas pra que fazer sangria em paciente autoimune, né? Então a gente tem que tomar bastante cuidado. A Cris colocou lá, queria saber sobre o uso do laser. A gente sabe que ele atinge o tamanho de uma moeda. Quando é aplicado, não pega outros pontos. Cris, tem laser que ele é bem pontual, tá? Mas assim, ó, laser e eletro, eu não falo em live. Por quê? Porque aqui na live eu tenho gente de vários tipos. Eu tenho profissionais, eu tenho pessoas que estão começando, eu tenho pessoas que são curiosas. E o laser e eletro, se você não souber, não tiver feito um treinamento, você pode fazer mal ao seu paciente. E muitas vezes você não tem alternativa de recuperação. Então por isso a gente não faz, não fala, tá? Eu acho que você tem que fazer um treinamento, ou outras pessoas têm que fazer um treinamento, pra aí poder tá falando um pouco mais sobre isso, sabe? Vi uma postagem, ah, eu tinha quase certeza que isso ia acontecer, Renata. Vi uma postagem no story sobre cravo no tornozelo. Qual a função? Renata, essa foi uma dica que eu coloquei lá no canal do Telegram. Pessoal do canal do Telegram é que eu coloquei essas dicas, assim, extras. Então, a função é a analgesia, tá? Mas se você quiser saber mais, tem que entrar no canal do Telegram. Daí lá a gente posta algumas dicas exclusivas, onde eu consigo contextualizar mais, eu consigo falar mais. Então eu fiz um áudio maior. Entra lá, tá bom? Pra entrar no canal do Telegram, tem lá no feed de notícias, ali onde tem a bio, tem na área de destaque, tá bom? Estou com forte queimação nas pernas. Mudar de posição não adiantou. Hum, difícil, eu não entendi. Se eu puder falar um pouco mais sobre isso. Mas imagina, Cris. Prof, o curso de pontos emergenciais é no seu site? Porque está dando erro na página, grata. Obrigada, Luciana, por avisar. Eu tinha deixado no stories também. E aqui também, na bio, está lá o link dos pontos emergenciais pra quem quiser fazer. Ele está aí com uma promoção temporária, principalmente por causa dessa época aí que a gente está atravessando, né? Desses problemas. Então a gente resolveu fazer uma promoção. Normalmente eu não trabalho assim, mas... É por aí, tá? Poderia me explicar sobre a semente de cravo, flor ou culinário? Essa aqui eu não identifiquei o nome. A gente fala bastante... Quer dizer, bastante. Eu fiz um áudio. Tá bom, gente. Eu vou falar só pra vocês aqui, tá? Não conta. Conta pra ninguém. Foi uma dica que eu dei lá no canal do Telegram. Portanto, vai ser muito legal ter vocês lá no canal do Telegram, viu? Porque a gente posta umas dicas lá diferentes. É um conteúdo diferente também. Um insight maior. E o Telegram, gente, nada mais é que um aplicativo como o WhatsApp. Só que nesse aplicativo, lá no Telegram, a gente consegue... Eu consigo adiantar áudio. Ele não pega a memória do seu celular quando você joga postagens lá dentro. Então não pesa pra você. Tem várias funções que a gente tem utilizado mais, tá? E a gente montou um canal que é Auriculoterapia e Saúde. Onde eu falo de várias coisas, entre elas, Auriculoterapia, Saúde, Neurociência. E aí eu dei essa dica do cravo. O que foi essa dica do cravo? O cravo, na verdade, quando você pega e ele morde, por exemplo. Se você morder um cravinho, você vai sentir um gosto muito forte. Esse gosto, as propriedades dele, né? O óleo e tudo mais. O extrato, na verdade, não é óleo. O extrato. O extrato é usado pra fazer um medicamento na odontologia chamado Eugenol. Que tem a função da analgesia. O professor Sérgio Francisquine é fitoterapeuta. E ele usa. E ele que indicou isso até, tá? Ele fala... O cravo, ele é analgésico. Então, por exemplo, se eu tenho uma região no meu corpo que eu tô com dor. Eu posso pegar um cravinho. Eu tiro a cabecinha, só deixo o cabinho dele. E posso colocar num ponto de dor. Ele vai analgesiando. Por causa do calor da pele, ele vai liberando as suas propriedades analgésicas. E vai deixando aquela região mais leve. Com menos dor. E eu passei essa dica pros meus alunos no grupo de elite. Passei no Telegram também. E aí o pessoal começou a usar e começou a ter ótimos resultados. E eu associo ele, por exemplo, se você... O paciente que tá com dor naquela região, eu posso pôr na região. Agora, se eu tenho conhecimento de acupuntura, eu sei que eu tenho pontos no meu corpo que são mais analgésicos. Que liberam mais, por exemplo, endorfina. Eu tenho pontos que vão fazer analgesia de membros inferiores. Eu tenho pontos que fazem analgesia de membros superiores. Então, eu posso utilizar o cravo nesses pontos de acupuntura. Então, eu vou potencializar esse resultado de analgesia. E as pessoas começaram, alguns alunos começaram a fazer e deu resultado. E começaram a postar e me marcar. Aí eu falei, ai gente, é tanta gente com dor, presa dentro de casa, que não quer ir ao hospital. Que se eu puder ajudar de alguma forma, essa é a minha intenção, sabe? A minha intenção é poder ajudar, aliviar a dor, tá? Então, acho que isso é bem importante, ó. Ó, o Ivan colocou. Fiz correntinha com cravo na lombar de minha mãe, que estava com muita dor. E rápido a dor passou. Então, você associa, por exemplo, o ponto da acupuntura. Aí seria o ideal, por isso, o ponto emergencial de auriculoterapia. Esse, de auriculo não, de... Os pontos emergenciais de acupuntura, que a gente colocou à venda agora o curso, com essa promoção temporária. Se eu associar aqueles pontos com o cravo pra dor, eu vou potencializar, tá? Então, era... Foi isso, tá gente? Foi isso. E bom saber que as pessoas começaram a usar, começaram a colocar em prática. Porque é uma outra coisa que eu sempre digo. Ótimo vocês estarem aqui comigo na live. Eu vejo, ó, vocês me dão coração. A live vai pra frente. Mais gente entra nessa live. Mais gente começa a cuidar da sua saúde com menos medicamento. Isso é bom. Você intoxica menos o seu corpo, tá? Então, são coisas, assim, que são dicas que se eu posso passar, por que não vou passar? Então, é uma onda do bem, né? Porque as pessoas vêm e falam, nossa, olha, usei essa dica e deu certo pra alguém. Já faz sentido pra mim, né? Então, o pessoal começou a usar os pontos emergenciais, que é esse curso, e ao mesmo tempo, utilizando com o cravo, potencializou o resultado. Ah, Lirani, mas eu não comprei o curso. Não tem problema. O cravo você não precisa usar só no ponto da acupuntura. Você pode usar no ponto da dor. E aí, beleza também, não tem problema. Pode usar, vai dar resultado. Ó, a Daniela colocou lá. Pra tratar problemas menstruais, quantas sessões você indica? Daniela, depende do problema. Mas assim, ó, normalmente eu deixo muito aberto. Essa questão das sessões, gente, é uma dúvida muito frequente. Aparece muito pra mim. Como é que a gente trabalha essa questão de, ah, quantas sessões? Você chega pro paciente e conversa com ele. Você vai ver, ó, quanto tempo faz que ele tá com esse problema? Há quanto tempo ele tá buscando solucionar e não consegue? Quanto tempo ele tá ali tratando? Quantos médicos ele já procurou, por exemplo, pra resolver? Tá? Já sabe o diagnóstico? Já viu o que é? Tem como tratar? Não tem. O que que tá fazendo esse distúrbio acontecer? Então, você faz um mapeamento. O que que é isso? É uma boa anamnese. Quando você faz uma boa anamnese, o que que você tá fazendo aí também? Você tá pegando informações pra saber quantos pontos você vai precisar, quais os pontos. Você vai pegando e já vai pensando. Putz, olha só. Ela já procurou tantos médicos, já tá com esse problema há tantos anos. Então, é um problema mais difícil solução. Então, eu vou estender. Vou fazer dez sessões, cinco sessões. Você pode... Eu gosto, quando eu não conheço direito do paciente, quando eu não sei exatamente o que que ele tem, eu trabalho com ele cinco sessões e falo assim, ó. Vamos fazer o seguinte. Vamos fazer cinco sessões e vamos ver como é que você passa a responder ao tratamento. Tem gente que vai responder muito rápido. Principalmente, que pessoas respondem muito rápido? Ah, essa é uma boa dica também, hein? Que pessoas respondem muito rápido a um problema, gente? Pessoas que não tomam muito medicamento. Pessoas que são saudáveis. Por isso as crianças respondem rápido ao tratamento. Pessoas que fazem mais exercício, que têm uma vida menos sedentária. Pessoas que não tomam medicamento, que não bebem, não fumam. Que se alimentam bem. São pessoas que realmente a gente percebe que responde melhor ao tratamento. Então, quando eu tenho... É aquela coisa de falar assim, ó. Puxa, quando eu pego a minha semente e coloco num terreno fértil, A tendência é que essa semente, ela tenha frutos, flores, né? Que cresça rápido. A mesma coisa na auriculoterapia. Os resultados são melhores, tá? Os resultados são melhores. Isso é bem bom, tá? Vamos lá. Que mais? Vou testar hoje. Como faz para entrar no Telegram? Daniela, você tem que baixar o app no teu celular. Baixa ele. E aí entra... Lá na área de destaque, tem aquelas... Sabe aquelas bolinhas que tem lá no feed, na bio? Lá tá escrito Telegram. Mas eu vou deixar no Stories hoje também, tá? Vou sempre colocar lá. Isso. A queimação é do joelho para baixo. Quero saber se posso usar ponto da circulação. Ó, difícil eu saber assim, tá? Eu precisaria de mais informações a respeito. Só dizer que tá queimando do joelho para baixo, para mim, ainda não quer dizer que seja circulação. Precisaria mais detalhes. Saber se é diabético, se não é diabético. Se o paciente teve algum problema. Se tá tratando de algum problema com oncologia, por exemplo. Se tá fazendo quimioterapia. Por quê? Essas são algumas situações que dão essa dor mais queimada. Ali, Dani, não é nada disso. Só tá com dor aqui. Pode ser que seja tanto coluna quanto circulação. Pode ser as duas situações, tá? Talita, entra. Eu vou botar lá no stories, tá? Vou botar no Arrasta Pra Cima, o Telegram. Logo depois que a gente sair da live. Mas também tá lá na bio, tá? Talita, você tá pedindo pra participar ao vivo comigo. Isso é verdade? Coloca pra mim assim, ao vivo, que daí eu já sei. Ou eu quero. Aqui tem gente que pede sem querer. Essas informações assim, eu já falei. A parte de laser e tudo mais, gente. É só mesmo a gente passar pros alunos, tá? Que ótimo. Sou físio e acupunturista. Trabalho muito com idosos. Vou usar assim que voltarmos ao normal e te passo os resultados. Renata, aí é que tá a grande sacada, ó. Você não precisa esperar voltar pra começar a usar. Entendeu? Essa era uma dica pra você começar a usar agora. Por quê? Porque os teus pacientes estão em casa. E muitos que estão em casa, estão ou ansiosos, ou estão com dor, ou estão incomodados com alguma situação. E é uma maneira de você ficar próximo do seu paciente, poder ajudar ele nesse momento. Pra que ele não vá pro hospital, sabe? Então, essa foi uma dica pra você tratar o seu paciente à distância. Entra aí, por exemplo, os pontos emergenciais de acupuntura que a gente tá com o curso aí nessa promoção. Por quê? Porque ali eu tenho pontos que eu tô passando de acupuntura pra você fazer digito pressão. Não é pra você usar agulha ainda mais que você não conhece. É pra você usar pressão dos seus dedos, tá? Ou, por exemplo, cravo. Então, você pode orientar o seu paciente à distância, ou você pode fazer nos seus, nos seus, na sua família, sabe? Então, isso é bem legal de você tá pensando. Não é uma dica somente para o paciente que quando voltar. Não, é pra você tá perto do seu paciente agora. Porque isso vai fazer a diferença quando você voltar, tá bom? Então, é uma maneira da gente tá ali, né? Para tratar ombro congelado, dois anos tratada e não melhora. Ó, e esse é um caso, por exemplo, que eu já sei que cinco sessões não vai resolver. Eu preciso de pelo menos dez sessões, tá? Por quê? Porque já tá dois anos tratando, nada resolve. É muito mais difícil eu conseguir resolver, tá? Com a auriculoterapia. Porque se ela tá há dois anos, ó, ela já tomou vários tipos de medicamento. Ela provavelmente já fez várias sessões de fisioterapia, tá? Agora tem que ver quem foi o fisioterapeuta, se é você ou se é uma outra pessoa. Se esse fisioterapeuta fez alguma programação mais específica pra ela, tá? Por quê? Porque a gente sabe que existem profissionais e profissionais em todas as áreas. Então, a gente tem que ter aquele olhar, sabe? Que é importante. Lidiane, não. Não, não. É Lirane. Bom dia. Pra anemia, qual o ponto? Mas eu sei que não foi você que errou, né? Foi o corretor. Não tem problema. Um ponto... Eu lê. Eu lê. Assim, ó, o que que não pode faltar, tá? Depende muito de cada abordagem na auriculoterapia, tá? Depende muito da abordagem. Tem várias maneiras de você fazer a auriculoterapia. Como a gente ensina, né, que é uma abordagem mais neurofisiológica, o que que eu posso recomendar pra você? Um ponto que não pode faltar na anemia é o baço, tá? Baço. Não pode faltar, tá bom? Mas claro que a gente precisa de mais dados do paciente. Às vezes a tua maneira de fazer é diferente, tá? Eu faço de acordo com o problema do paciente. E digo no mínimo quatro sessões. Perfeito, Ana. Pode fazer assim. E à medida que o teu paciente, você vai vendo que ele vai melhorando, você vai liberando ele. Se você vê que o paciente não está melhorando, aliás, ele melhora, mas ainda tá lento, tá devagar, aí você estende e fala, olha, nós chegamos em cinco sessões, você viu que você tá melhor, mas ainda não está 100%. Eu indicaria você aumentar o número de sessões e fazer dez sessões, pronto, tá? É uma maneira de você conversar. Eu acho assim, ó, na primeira consulta, esse é o poder da primeira consulta, tá, gente? Quando você tá na primeira consulta com o paciente, você já senta com ele e já expõe tudo isso pra ele. Você já chega e fala, olha, você tá vendo que você já foi em vários profissionais, já tomou vários medicamentos, por isso é importante você conhecer. Você já tomou isso, isso e aquilo, você já fez, já foi, vamos dizer, no neuro, no ortopedista, no clínico geral, você tá vendo a dificuldade, você já fez tantas sessões de fisioterapia, você já fez hidro. Um exemplo, tá, gente? Só tô conjunturando aqui. Você já fez tantas coisas e não resolveu? Então, vamos fazer o seguinte. Eu te proponho a fazer cinco sessões, ou quatro sessões, que dá um mês de tratamento, e a gente reavalia o seu quatro. Se você perceber que você tá melhorando, mas ainda não tá 100%, a gente se estende. E se nesse período você melhorar 100%, aí a gente te dá alta. Pronto! E assim vai conversando, entendeu? É mais fácil quando você faz isso, tá? É, deixa eu ver aqui. Bom dia, gostaria de saber se maçoterapeuta pode praticar auriculoterapia. Pode, pode sim. Alguns cursos de maço até dão uma introdução da auriculoterapia dentro do curso. Mas, com certeza, até porque vai potencializar os efeitos. Na verdade, qualquer profissional pode fazer a auriculoterapia. Qualquer profissional da saúde pode fazer a auriculoterapia, tá? Uma pessoa tem uma semelhança de síndrome do pânico. Uma pessoa tem uma semelhança de síndrome do pânico. Fica sem... Até batimentos ficam acelerados. Dircinha, eu trataria como se tivesse uma alteração de ansiedade. Se eu sei que ela não tem problemas cardíacos, se ela já fez uma avaliação em relação a isso, eu pensaria numa... Não chega a ser uma síndrome do pânico, mas uma crise de ansiedade. Pode ser temporário, tá? O pânico, ele dá normalmente quando a pessoa... Ela tem muito medo. Ela tem medo de sair. Ela fica desesperada com alguma situação. Realmente, ela tem uma sensação... Dispara principalmente assim, ó. Quando eu tô com uma coisa nova, quando eu tenho que resolver alguma coisa, que eu saio, que começa dessa sensação. Mas começa com uma ansiedade, muitas vezes, que não tá sendo bem tratada, tá? Então, investiga bem. A Rosemary falando... Fiz minha segunda prática numa amiga que estava com labirintite, dor no trigêmeo, entre outros. Chegou com nível 8. Depois da aplicação, saiu daqui sem dor no trigêmeo. Dormiu bem. Estou muito feliz. Que legal, Rosemary. E olha que a Neurologia Trigeminal, se é esse o diagnóstico da sua amiga, é uma das dores mais incapacitantes que existe. É uma dor insuportável e um problema difícil de tratar. Então, fique de olho, porque às vezes a gente controla, mas a instabilidade, tá? Então, fique de olho, fique perto dela, né? Ah, Alessandra, eu amo quando você fala sobre distúrbios do sono. Sempre tem algo novo. É, né, Alessandra? Já postei o meu café com Lirani. Ah, que legal, Joane. Bom dia, Lirani. Tudo bem? Pode me dizer, pra quem está com tendinite, poderia usar o grafo no ponto da mão? Poderia, sim. Poderia. Existe uma outra sementinha, mas essa é mais difícil de encontrar. Mas o cravo é excelente, tá? Pra analgesia. Você pode pôr no micropor, deixar dois, três dias ali e ele vai liberando essa substância analgésica por causa do calor da tua pele, do teu corpo. Então, a gente percebeu que é muito bem, tá? Muito bom. Thalita, você faz só aurícula ou sistêmica também? Thalita, depende muito do meu paciente, mas eu sou acuponturista. Acuponturista, eu sou professora de pós-graduação de acupuntura, sou professora de laser, sou professora de eletro. Agora eu tô mais parada com a pós-graduação, mas auriculoterapia, a parte sistêmica, conforme o meu paciente, eu faço os dois. Agora, tem paciente que não quer mais fazer a sistêmica, que só quer fazer auriculoterapia. Eu tenho pacientes que me ligam dizendo, ó, eu quero fazer uma sessão de auriculoterapia, tá? Então, eu acho ótimo também. Eu gosto bastante da auriculoterapia. Lirani tem uma pessoa conhecida que tem uma dor na parte traseira da panturrilha da perna há anos. Além do ciático, estômago, analgesia, combinar fígado 1 e 2, o que você acha? Você pode testar, não acho que seja o caso. Acho que você tem que pensar quais foram as linhas de pensamento no tratamento. Por exemplo, se você já fez pensando em coluna, pelo que eu tô entendendo, você tá partindo do pressuposto que ela tem uma dor ciática. Você pode pensar também na coluna, um problema de coluna. Alguma compressão na região de lombar, sacro, tá? Você pode pensar nisso. Muitas pessoas não têm esse raciocínio que, às vezes, ali na coluna você tem compressões, né? E essas compressões podem gerar dor, né? Então, pense em sacro, pense em coluna lombar, pense também em circulação, tá? Eu acho que é melhor você ter essa linha de pensamento do que fígado energético 1 e 2. Muito obrigada. Tratou até com ortopedista. Olha aí, ó. Tá vendo? Às vezes as pessoas tratam, já pensam... Elas já vêm pra você com tudo, né? Tentando tudo e nada deu certo, né? Raimunda, Alessandra, Liriane. Liriane, não, Alessandra. Quantas sessões por semana? Depende muito de cada caso. Depende muito dos problemas. Mas eu gosto de começar entre, vamos dizer, quatro, cinco sessões, tá? Mais ou menos isso. Eu proponho pra ele. Acho que eu vou fazer uma live essa semana. Vamos ver o poder da primeira consulta. Ou um vídeo. Vamos ver. Bom dia. Gostaria de saber mais sobre pontos proibidos na gestação. Então, eu não uso pontos que são hormonais. Pontos que alterem os hormônios numa gestante, tá? Assim como nos adolescentes. Por quê? Porque é uma área ainda meio obscura, mas eu penso assim, ó. Se eu tô fazendo uma auriculoterapia e nessa auriculoterapia ela tende a equilibrar os meus órgãos e eu tenho uma gestante que está passando por alterações hormonais, aquele momento dela, ela tem alteração hormonal. Se eu equilibro esses hormônios, eu posso lhe causar algum dano. Então, é nesse raciocínio que eu fui, tá? Se você me perguntar assim, Lirane, mas eu posso fazer em gestante? Pode, deve fazer em gestante. É a auriculoterapia. Por quê? Você tem que pensar assim, meu Deus, eu tô com uma gestante que tá passando pelo momento mais bonito da sua vida. Pra mulher, pelo menos, eu acho que é um momento mágico. Ela saber que ela tá gerando uma criança dentro dela, né? Um filho que, às vezes, é muito esperado e não conseguia, por exemplo, e daí conseguiu. Então, você tem que pensar que essa mulher, ela tá fazendo de tudo pra aquele neném se desenvolva, né? Pra que esse feto se desenvolva da melhor maneira. Aí ela começa a ter azia, ela começa a ter dor, ela começa a ter dor na lombar, né? Ou enjoo, ansiedade, não dorme direito. Pô, você poder aliviar tudo isso, né? Você poder fazer com que ela passe por esse momento de uma forma mais leve, eu acho que não tem preço. E aí ela tem uma série de medicamentos que também são restritos. E aí, coitada dessa mulher, pensa, né? Tem uma gripe, não pode tratar. Tem uma febre, tem que ir cuidando pra evitar o máximo de medicamentos. Então, se eu posso cuidar dela de forma natural, por que não, né? Então, é nisso que eu tenho que pensar. Partindo daí, que pontos na auriculoterapia eu não usaria numa gestante? Eu não usaria pontos hormonais nessa gestante. E eu não usaria o ponto local. Que ponto local, Lidane? É, onde o feto está. Tá? Então, útero eu não usaria, tá? Abdômen, coisas desse gênero, eu não usaria. Tá? Então, espero ter te ajudado. Taciana, prof, para calvície androgenética, teria algum ponto? Puxa vida, ainda mais a androgenética, né? Quer dizer que tem uma carga genética aí no meio? Eu acho que é mais difícil ainda. Você pode testar, mas não dá pra dizer que vai ter resposta, tá? Você vai ter que testar aí, vai ter que testar várias sessões também. Não vai ser em uma, duas, que você vai perceber essa mudança. Mas eu colocaria pontos de circulação. Eu tentaria pensar qual o meu problema. Se eu tenho um problema hormonal aí também, tá? Busque saber o que causa. O que mais causa, fora genética, né? O que mais causa? Então, acho que é por aí que eu iria no raciocínio, sabe? Mas eu nunca tratei. Então, não posso afirmar, tá, Taciana? Mas eu tenho muitos alunos que, às vezes, eu não tenho experiência pra dizer. Olha, eu nunca tratei, mas meus alunos trataram. Eu sei que eu tenho alunas relacionadas a essa área de terapia capilar que tiveram bons resultados, tá? Vicente, muito obrigada, igualmente. Ana, por isso a importância é saber o grau da dor do paciente. Isso mesmo, porque após quatro sessões, saber como ela está de dor. Perfeito. Esse é o grande X da questão. Tudo aquilo que você mensura, você consegue melhorar. Se você não tem uma métrica, como é que você vai melhorar? Como é que esse paciente vai entender que ele está melhorando, tá? Então, isso é importante. Você é o responsável pra fazer com que ele perceba a melhora. Bom dia, se por algum motivo seu paciente não possa ir ao tratamento, atendimento, especialmente nessa quarentena. Então, Taciana, Tânia, desculpa, Tânia. Eu pensaria, o que eu posso, ó, o que fazer? O que fazer? Ele não pode ir ao atendimento ou eu não posso atendê-lo, né? Porque eu só posso atender emergências e urgências. Eu buscaria, por exemplo, sabendo o que ele tem de problema e trataria ele à distância. Como? Por exemplo, os pontos que... Os pontos emergenciais de acupuntura, a gente fez essa promoção exatamente pra isso. Eu daria dicas pra ele, como eu já tenho falado em algumas lives aqui, sobre sono, sobre melhorar a sua ansiedade, sobre ter esse controle. Até, por sinal, tem uma live sobre isso, como amenizar a ansiedade, como lidar com a ansiedade na quarentena. Ontem eu recebi um direct de alguém falando que estava terrivelmente ansiosa, irritada, brava, porque a ansiedade vai caminhando, né? Então, são situações que a gente pode melhorar, sabe? Eu acho que isso é muito importante. Fiz no meu marido para tendinite crônica no pé, Antônia. No segundo dia, ele estava sem dor. Que legal, que legal. Nossa, que notícia boa, gente. Eu fico tão feliz. Eu perdi a dica do cravo. Entra no canal do Telegram da Prof. Você não perde mais nada e lá fica tudo gravado. Mesmo que você entre depois. Essa é a grande vantagem que eu vejo no Telegram. Quando você monta alguma coisa no WhatsApp, tudo aquilo que você postou, se você entrar agora, você perdeu. Você não vê nada no Telegram, não. No Telegram você pode ver tudo. Prof, fala mais do cravo. Entrei agora, Carla. Ai, gente, ó. O cravo é ótimo pra dor. Por favor, entra lá, Carla, no canal do Telegram. Eu tenho um áudio meu sobre o cravo. E depois da live eu falo um pouco mais daí, tá bom? O bom que estava no começo. Ela sentiu a reação de alívio na hora que eu coloquei. Sistema nervoso central. Disse que correu tipo uma corrente na região do trigêmeo. Acho que acertei bem o ponto, né? Rosemary, com certeza. Você sabe que eu já tive um paciente falando isso? Que a hora que eu ponturei o sistema nervoso central, correu como se fosse um choque. Mas só que o dela provavelmente você pegou, ó. E pegou isso aqui, né? Porque o trigêmeo tá aqui, ó. Tá? O trigêmeo fica assim. Quando você pega o sistema nervoso central, gente, ele sentiu correr até a ponta do pé. Quer dizer, olha a energia, a eletricidade que isso tem no corpo todo, né? Isso é muito legal. Então, olha que interessante você parar pra pensar, né? Isso é fundamental. Fala mais do cravo, por favor, a outra aqui, ó. Qual exame? Entra no canal do Telegram. Vi, vi, vi. Alessandra. Foi o corretor. Ah, tinha certeza. Minha tia está com problemas na região das olheiras. Não sabe ainda o que é. Fica igual uma psoria. Faça pele. Face e olho também. É isso aí. Pode pensar por essa linha, sim. Só que o ideal é buscar, né? Olha lá. Sibeli. Atendi um rapaz com pressão e cravo. Agora pronto. Agora o cravo vai virar sensação, né? Foi três vezes o hospital. Dor 10. Enxaqueca. Estava quebrando as coisas de dor. Depois de fazer os pontos com pressão e cravo, passou o dia sem dor. Só está com peso. Olha que legal, hein, Sibeli? Acho que você adquiriu o curso de pontos emergenciais de acupuntura para a acupressão. Essa é a grande diferença, né? Quando você começa a trabalhar também outras alternativas que são simples, né? Lirani, já fiz dois cursos de aurículo, mas o seu curso é maravilhoso. Ai, Aline, muito obrigada. Que bom ouvir isso. Completíssimo. Sou aluna da turma 16 e amando a cada dia. Te sigo de manhã, tarde e noite. Parabéns, você é maravilhoso. Obrigada, Aline. E hoje nós temos grupo de Elite aí cinco, hein, gente? E tem uma live hoje à noite, às 19h30. Eu vou receber um convidado. Nós fizemos na segunda-feira passada uma live falando sobre como tratar o esporte de alta performance, né? Como tratar o atleta, na verdade, né? O esporte a gente não trata. Como tratar esse atleta. Hoje, eu vou trazer um convidado. Nós vamos falar também sobre como melhorar a performance desse atleta, tá? Então, não é mais como tratar a dor. O problema agora é a performance, tá? Minha mãe é oncológica e tem uma deficiência na orelha dominante por conta de uma cirurgia. Posso pôr os três pontos principais na direita e os demais na esquerda? Vai funcionar também? Eu acho que você tem que testar, tá, Marli? Você tem que testar. Eu acho que vale a pena. O importante, nesse caso, é fazer. A gente sempre diz assim, ó. O importante no começo é executar. É fazer. E aí, a partir do momento que você dá o primeiro passo, que é a execução, que é fazer, depois você vai melhorando, tá? Pra você fazer essas duas coisas, a gente diz sempre assim, né? Que feito é melhor que perfeito. Eu adoro essa frase. Não quer dizer que é pra fazer mal feito. Mas quer dizer que é pra fazer. Porque, às vezes, a gente espera tanto ficar perfeito, a gente espera tanto, a gente quer tanto que fique 100%, mas só vai ficar perfeito à medida que você vai pondo em prática. Muito, por exemplo, do curso, que a Aline estava falando ali, eu fiz, primeiro momento eu fiz um curso, e daí depois as pessoas iam me dizendo, Lirani, poxa, senti falta disso, senti falta daquilo, e eu fui incrementando. E hoje eu olho a Aline falando, dando esse depoimento maravilhoso, dizendo que o curso está completíssimo, e eu já sei de coisas que não tem ali, que eu tenho que implementar, que eu quero melhorar. Então, a gente sempre vai buscar a perfeição agora. A gente sempre vai buscar melhorar, mas primeiro eu dei o passo. A mesma coisa eu digo pra você. Primeiro, atenda a sua mãe, porque ela, de qualquer forma, está precisando de você. Então, faça a auriculoterapia nela. Pense assim, se você não vai melhorar a parte oncológica, mas vai melhorar a qualidade de vida, a gente tem que saber separar isso, gente. Ah, mas a auriculoterapia trata tal coisa? A auriculoterapia cura tal coisa? Difícil a gente falar. Eu posso dizer que tem momentos que a auriculoterapia vai ser paliativa, tem momentos que ela vai ser curativa, ela vai curar. Ah, mas você pode falar cura. Ninguém gosta de falar essa palavra, né? Dá medo de falar. E eu também tinha muito medo de falar. Mas a partir do momento que você tem casos de pacientes que são enxaqueca, de enxaqueca crônica, de 20 anos, e de repente, essas pessoas nunca mais têm uma crise, já há 3 anos sem crise, isso é um controle ou é uma cura? Né? Então, você fica sempre naquela. É... Agora, eu não vou sair por aí dizendo a auriculoterapia cura tudo. Não é real. Então, a gente tem que lidar com o que tem. Se é um paciente oncológico, é muito difícil, é um paciente que está sofrendo. Então, se eu puder melhorar a qualidade de vida desse paciente, por que não, gente? Eu acho que nós, como profissionais da saúde, e eu falo geral aqui, tá? Profissionais da saúde, nós somos chamados a levar alento, né? A melhorar a qualidade de vida das pessoas. É independente. Que nem a dica do cravo. Eu dei a dica do cravo independente se a pessoa comprou o meu curso de acupuntura de pontos emergenciais ou não. Por quê? Porque eu quero passar o bem. Passar uma alternativa pra você atender o seu paciente à distância. Porque eu sei que tem gente sofrendo. E por que que eu sei? Porque lá no Telegram eu fiz uma pequena pesquisa. Você está sofrendo de dor? Tem alguém? Você conhece alguém? Ou você está sofrendo de algum momento alguma dor? Na live eu fiz essa pergunta e tinha muita gente com dor ou que conhecia alguém com dor. Então se você tem uma alternativa pra melhorar isso, por que não, né? Então é independente. É a mesma coisa você. Posso tratar alguém? Acho que você deve tratar alguém que está passando por dificuldades. Você deve tratar alguém que está sofrendo, tá? Eu acho que nós somos chamados a isso. A passar o bem pra frente. a ser luz, a ser... Sabe? Nós não podemos deixar as pessoas à nossa volta irritadas ou ansiosas porque nós estamos... A nossa ansiedade está passando e prejudicando outras pessoas. Nós temos que nos cuidar também. Então por isso que é tão importante o terapeuta se cuidar. É um dos pilares do sucesso, tá? Um dos pilares na nossa profissão, na nossa área, um dos pilares é nos cuidarmos. Por quê? Porque a gente precisa ser a diferença, sabe? Sabe quando tudo está ruim mas ela olha assim e fala Ai, graças a Deus eu cheguei até você? Eu acho que é nesse pensamento que a gente tem que... Claro, gente, eu não estou dizendo aqui para a gente ser um super-homem, uma super-mulher. Tem momentos que a gente vai estar triste, vai estar chateado, vai estar ansioso, vai estar irritado. Esse momento você se afasta um pouco. Sabe? Fica mais quieto, mais introspectivo, se afaste. Aí você melhora, toma um banho, pensa, olha para a janela, respira. Eu ia falar, dá uma caminhada, mas não pode, né? Então pelo menos você dá uma olhada, respira um ar puro, sai um pouco da tua rotina e daí você volta. Tá bom? Acho que isso é uma grande dica e eu encerro por aqui hoje com essa dica, gente. Desculpa o restante do pessoal que botou pergunta que eu não tive como responder. Vou abrir mais um box de perguntas ali no Instagram. A medida conforme a gente vai tendo dúvidas é que eu vou postando e repostando lá, tá bom? Hoje às 19h30, live sobre como melhorar a performance no atleta. Obrigado, gratidão enorme pela audiência de vocês. Até mais, gente!